Fala aí pessoal aqui é o Veno Xtreme trazendo mais um vídeo de Gods of War 3 Tô aqui encarnando o fantasma de Esparta e a galera me chamou a atenção por uma coisa que é verdade Olha aqui embaixo galera, embaixo desse gelo, vocês estão vendo ali um gigante, quem é aquele? É o Ares que o Kratos derrotou no Gods of War anterior, no 2, eu acho Derrotou o Ares e se tornou o deus da guerra no lugar dele, eu acho que seja isso Nossa, olha o tamanho da criança, olha ali a carinha dele embaixo do espelho, desse gelo Aqui é o túmulo do Ares, bom, vamos continuar aqui, a nossa epopeia, tem que puxar de novo Aqui a alavanca, dammit Eu quis vir pra trás, puxa Kratos, puxa, boa pinguinha não O Kratos é pinguinha não não, o Kratos é o pinguim gigante, ok Vambora Kratos, vamos ver o que nos espera Aqui pra frente galera Beleza, essas asas do Kratos é muito fera, muito Nossa que eu me assustei com aquela sombra meu Ai, eu tenho que parar de jogar o Erobrine, eu tenho que parar de jogar aquilo Olha, a Gaia tá aqui Outro cavalo, marinho Eu, 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 eu quebro a perna dele Boa pinguim, boa Ai, vamos matar mais um cavalo galera Coitadinha da Gaia Beleza, vamos detonar esse cavalo Ele furou a Gaia toda galera E agora vamos resolver isso Vamos matar esse cavalo aqui no instante Porque ele é relativamente fácil Tornado Vem cá cavalo de Ares De Ares não Peço desculpa Cavalo de Poseidon O deus dos mares Ah, ele tava falando do Ares ali dentro Do túmulo dele E fiquei com o Ares no pensamento É o Poseidon Ou Poseidon Como dizem aqui em Portugal Morre cavalinho Eu acho esses efeitos Da transparência do cavalo Muito, muito, muito fera Muito mesmo Eu gosto Vamos derrotar ele aqui Rapidamente, rápido Pra ele Não Poro, maldito Me deu Aquele bapho de house Na minha cara de novo O que vale é que o hálito dele É refrescante Foge, Kratos Foge Ai Vamos rodar Pra pegar o bicho Eu não sei quantos Morri? Não Não acredito que o Kratos morreu Não acredito que morri Pra esse cavalo maldito Vamos de novo Beleza, galera Já estamos aqui de novo Pra derrotar esse cavalo maldito Do Poseidon Esse cavalo de água Vamos dar um golpe poderoso nele agora Nice Vamos ver se agora Se ele vai embora Vamos desmembrar ele de novo Tirar a mandíbula superior dele Morre, maldito Nossa Quando eu gasto esses Dois golpes Ele se afasta, maldito Dez golpes Beleza Nice Cruel Doze golpes Bárbaro Beleza Nós somos bárbaros Nice Vamos bater nele aqui de longe De longe não A gente tem que chegar Exatamente Mais um Twister nele Vai, maldito Esse cavalo já tá me irritando Meu O primeiro cavalo foi muito mais fácil Ah, já tá ali Bolinha Vamos cortar a mandíbula dele de novo Triângulo Ah, falhei Não acredito que eu falhei Morre, maldito Agora vamos Galera Bolinha, bolinha Beleza E agora Triângulo Vamos esquartejar Vamos tirar a mandíbula do bicho Triângulo Beleza Vai, acredito Maldito Olha, ele tá dando a volta na perna do bicho Agora um monte de vezes Vai, maldito Matamos? Não, só quebramos uma pata do bicho Temos que continuar a batalha com ele Beleza Vem cá Não, 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 não Maldito Beleza Ai Esse cavalo com certeza Ele é muito mais forte que o primeiro, galera Nem se compara Nem se compara, não Olha quanto tempo eu tô aqui em volta desse, maldito Ainda dá uma bocada de um hálito de house na gente Beleza Vamos lá Vamos matar o cavalinho em Pocotó Maldito Ai, vou morrer de novo nesse cavalo Vem cá Morde Beleza Bolinha L1, R1 Tô vendo o coração do bicho lá dentro Abrimos Beleza Agora vem aqui Pega isso Pega Vamos ficar lá dentro Força, Kratos Ai Que dificuldade Muito, muito complicado esse cavalo pra matar aqui no peito da Gaia E aí, Gaia Tá de boa na Lagoa agora? Violência Ao nível Mais de 8 mil Ih Que lugar é esse? Estamos dentro da Gaia agora, galera Temos que ir pra onde? Vamos fazer aqui luz Ah, beleza Tem aqui umas passagens Tipo, a Gaia é gigante Como é que a gente vai descobrir como é que vai sair dela agora? A gente vai entrar pela boca e vai sair pra onde? Se é que vocês me entendem Bom, aqui Vamos escalar isso? É, pra escalar isso mesmo Bora lá, Kratos Aquilo aqui tudo se movimenta Tipo É um ser vivo, né? Vamos descendo, rápido Movimentação rápida R1 Ah, assim me gusta Deixa cair Prime R1 Até Ah, beleza Olha o coração da Gaia O coração da Gaia, galera Coração de Gaia Exatamente O que? A gente tem que matar a Gaia? Não Ah Temos que tirar essas coisas de gelo Que o cavalo do Poseidon colocou É só quebrar isso Não sei Vamos ver Para, cutscene, maldita Opa Ah, tá ali uma pedrinha brilhando Vamos empurrar a pedra Vem cá, Kratos Aqui a pedra R1 É pra empurrar ou pra puxar? Ah, é pra puxar Beleza Hum Isso é muito cheio de quebra-cabeça É pra colocar isso aonde? Mais precisamente Aqui nessa fenda aqui Ah Beleza Entra aí Beleza Pra fazer o nosso caminho Assim a gente já consegue subir Exatamente Tem ali uma coisinha pra gente se pendurar Hum Vamos lá Vamos ver o que que tem ali Eu particularmente gosto Dessas coisas assim com quebra-cabeça Acho interessante Ao invés de ser só pancadas e coisas do gênero Tem esses desafios Que nos faz pensar Eu particularmente gosto Beleza Beleza Vamos balançar Afinal não é pra ajudar o coração da Gaia não Afinal vamos continuar sempre em frente O árbitro da batalha Ai Tá aqui os malditos Formiguinhas Vocês são palha pra mim Meu Sai daqui Sai daqui Seus malditos Nossa senhora Que golpe infernal Sanguinário Me gusta dar esse golpe aqui Redondinho assim Prime bola pra agarrar o inimigo E quadrado pra utilizar um Ok Aaaaah A gente sai correndo com o cara A gente segura nele E sai correndo Me gusta Me gusta isso Ele faz o inimigo de escudo Não sei se deu pra perceber Ai Kratos Sobe Beleza Hum Como é que a gente sobe ali Nossa que velocidade Como é que eu ataco esse bicho Ah ele ataca assim pra cima Nice Sai daqui Seus malditos Vamos subir isso rápido Pra não perder tempo com essas Com esses seres insignificantes Saímos Na cabeça da Gaia Sobe Kratos Sobe Malditos Sobe Ela tem a cabeça oca Aaaaah Outro Não acredito É o terceiro cavalo Ô Gaia mata ele tu Não traz ele pra mim É perto de mim não Maldita Pra que que ela trouxe o cavalo Pra perto de mim de novo Desafias-me Mortal Um deus do Olimpo O deus do Olimpo Poseidon O verdadeiro poder nos esconde Poseidon Sai do mar E enfrenta-me Esse mesmo Ousaste desrespeitar os deus Ousaste desrespeitar os deuses Vou tirar as pernas do cavalo Vou tirar as pernas do cavalo Que tá aqui preso na Gaia Nice Ai Nossa senhora Eu tinha que tirar as pernas dele Vem um bicho E me ataca Mata Mata as pernas Foge daí Foge Kratos Foge Um de cada lado Mas vocês Matou-me Poseidon Maldito Me matou Bom galera Esse vídeo Vai ficar Por aqui No próximo vídeo Nós vamos tentar Destruir Derrotar O Poseidon Maldito A Trânsito Não será vingada Nada Seu maldito Já conseguimos Chegar no primeiro Mestrão Foge daí Kratos Mas eu acho Que ele é muito complicado Se matar Não Esse vídeo Vai ficar Extremamente gigantesco Mata ele Kratos Trovoada Relâmpago Esqueci o nome disso Um pouquinho De cada lado Ai Já vi Que vai ser Uma coisa complicada Sai Eu vou morrer Muitas vezes Maldito Bom galera Esse vídeo Fica mesmo Por aqui Eu espero Que vocês tenham gostado Se gostaram Clica em gostei Se gostaram Bastante Favoritem o vídeo Que isso ajuda Muito mesmo E eu agradeço Imensamente Pessoal Pessoal Muito obrigado Pela companhia De vocês Um grande abraço Fiquem bem Fiquem bem Fiquem bem E eu Tchau Pastor